E se eu sarrar nessa novinha, quero ver o que ela faz Quero ver se continua, vou parar de olhar pra trás Se ela continuar é porque ela tá gostando Raio DJ BL vai que vai que vai que vai que vai Sarrando, 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 sarrando Aí que eu nem ligo, eu vou que vou que vou sarrando Sarrando, 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 sarrando Aí que eu nem ligo, eu vou que vou que vou sarrando Vou sarrando, ela me olha com o maior cara de danada Falei pra essa menina, vou levar ela pra casa E quando chega lá, é só ela e eu No baile da 17, que ela fortaleceu Foi no baile do Elipa, que ela fortaleceu No baile do Pantanal, que ela fortaleceu E no doze do Singa, que ela sarrou no meu E no doze do Singa, que ela sarrou no meu E se eu sarrar nessa novinha, quero ver o que ela faz Quero ver se continua, vou parar e olhar pra trás Foi Paraná, pã, 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 Vou sarrando, ela me olha com maior cara de danada Falei pra essa menina, vou levar ela pra casa E quando chega lá, é só ela e eu Foi no baile lá do Pombal, que ela fortaleceu Foi no baile lá da Marconi, que ela fortaleceu Foi no baile lá do Aurora, que ela fortaleceu E no baile da Mauro, que ela sarrou no meu E no baile da Mauro, que ela sarrou no meu E no baile da Mauro, que ela fortaleceu